Muito bem, TV Patatais nesse momento aqui nos Departamentos de Cultura e Turismo, ao lado do diretor Zé Paulo Fernandes, porque nós teremos agora mais novidades em relação ao Natal na nossa cidade, que é a Parada, né? Como é que é, Zé? Explica pra gente, bom dia. Bom dia, Dabaí, bom dia pro pessoal que te acompanha. Olha, estamos aqui pra fazer um convite pra população de Patatais, pra todo o pessoal que acompanha aí as redes sociais. Mas na próxima quinta-feira, na quinta-feira da próxima semana, teremos a Parada de Natal. Esse ano a Parada será realizada em um único dia, né? E vai acontecer ali, aqui no percurso entre a rodoviária e o Lago Artificial, naquela rua, né? No mesmo espaço onde a gente realiza o despedido 7 de setembro. Então vai ser um momento de alegria, né? Porque as crianças estão entusiasmadas, muitas pessoas perguntando, e a expectativa de um grande público pra acompanhar esse momento de celebração do Natal, né? Seria o fechamento da programação do Natal Encantado 2023. Então todos estão convidados, Zé Lair. Tá legal, e como é que vai ser a Parada? Quem vai participar, quem vai fazer em geral? Tá, todos vêm vestidos, trajados aí, né? E vão contar uma historinha, né? Teremos lá o balé da Ecofitness, teremos o balé juvenil da NUAP, né? A quem nós queremos agradecer todas as participações. A Academia Estilo Livre, o Grupo Teatral Ação, o Bailarte, o pessoal das igrejas católicas, do Holy Place, né? Vem, inclusive, representando o nascimento de Jesus. Teremos o grupo de dança batatais, a representação do Papai Noel, né? É distribuindo balas pras crianças. Enfim, todos esses grupos vão trazer, a gente não vai adiantar, porque vai ser uma apresentação, e no momento em que ela for passando, a gente vai narrando, contando a historinha, né? Então todas vão trazer, vão estar representando símbolos do Natal. E teremos a participação, que chama muito a atenção, como no ano passado, dos personagens infantis. Mickey, a Minnie, a Patrulha Canina, né? Entre outros personagens infantis, intercalando aí com os grupos que eu acabei de citar. Vai ser muito legal, vai começar às oito da noite, né? É o espetáculo em torno aí de quarenta, cinquenta minutos. Beleza, e a gente sabe, né, que essas apresentações, né? Acho que vocês até fizeram uma parceria aí com a meteorologia, que agora não tem problema de chuva, né, Zé? Parece que não, né? Não, vamos torcer para que nesse dia não chova, né? Para que todo o pessoal que está se preparando com tanto carinho possa se apresentar sem problemas. Teremos a locação de som nesse espaço, e as famílias, a população de uma forma geral, para poder ficar nas calçadas, que são calçadas largas, tanto do lado do lago, quanto do lago ali do terminal rodoviário, para poder acompanhar aí a parada de Natal. E agradecer todo o pessoal que está indo participar de forma voluntária, né? Inclusive, a colaboração da Associação Comercial, o pessoal do trenzinho também, que vai abrir a nossa parada, o trenzinho da Tia Ninha, né? Enfim, todo o pessoal, muito obrigado em nome da administração municipal, especialmente aqui da Secretaria de Cultura e Turismo. E o local também bastante adequado, porque já está todo enfeitado, né? Já está prontinho para realizar a festa. Exatamente, né? Nós temos uma frequência muito grande, desde a inauguração do Natal Encantado, porque nós fizemos a programação do Evair, sextas, sábados e domingos. Mas você percebe que diariamente tem público lá, né, da cidade, da região, vindo tirar fotos, né, e conhecer os atrativos aqui do nosso Natal Encantado. Beleza, Zé. Fala um pouquinho aí dessa, né, da gordovia também, que, né, faz tempo já foi inaugurado ali, já foi lançado o Natal Encantado da nossa cidade e que está dando uma boa repercussão, Zé. É, nós temos enfeites ali na Avenida Washington Luiz, né, conhecida a gordovia, como você citou. Então, temos enfeites aqui atrás da Igreja Matriz, o Presépio está aqui, em mais alguns pontos da cidade. Aproveitando, Evair, convidar o pessoal para a programação que segue nessa sexta-feira. Olha, ali no Teatro de Arena do Lago, teremos o coral Free One, que é um coral formado por integrantes de igrejas evangélicas, e a dança de salão, a intensidade paraense, com o pessoal da Nuap. Então, às 20 horas dessa sexta-feira, duas apresentações do Teatro de Arena. No sábado, vai começar mais cedo. O espetáculo do Natal Quebra Nozes, ele tem duas horas de duração. É muito lindo, gente, com várias pessoas participando ali do grupo da Nuap, às 18 horas, ali no Teatro de Arena do Lago. E depois, uma apresentação de break e hip-hop com o JP e Jean. Eles trabalham com as crianças da Vila Lopes, do Crás da Vila Lopes, do Crás da Vila Lídia e do SIAC. Então, essa é a atração no sábado. E no domingo, mais apresentações. Domingo, dia 17, às 20 horas, o Balé Infantil da Eco Fitness, com a adaptação da Valsa das Flores. E fechando a programação do domingo, uma apresentação internacional. É o projeto Move, concerto internacional, com seis músicos intercampistas, da Noruega, do Mauai e também de Moçambique, que vem tocar junto com músicos da nossa cidade. Beleza, em relação ao ano passado, parece que cresceu bastante as apresentações. Tem bastante coisa aí. A diversidade aumentou, a participação aumentou. Para nós, é de muita satisfação. Muitas pessoas, inclusive, perguntando nos últimos dias se dá para incluir alguma coisa. A gente procura atender na medida do possível, colocando mais apresentações, deixando mais recheada ainda essa proposta, que é levar alegria no Natal encantado para a comunidade de Batatais e para todos que visitam a nossa instância turística. Beleza, Zé. A gente tem visto falar aí dos quiosques. A partir de quando, Zé, deverá estar funcionando ali os quiosques? Parece que já está em andamento tudo isso. É, já tem as cinco empresas que vão administrar os quiosques. A Secretaria de Administração, que está agora fazendo um contrato com o pessoal. E eu acredito que agora é uma questão de organização interna dos quiosques para a abertura. Se tudo correr bem, até o final desse ano, o pessoal já estará atendendo lá a população, todos trabalhando, a questão da alimentação. Beleza. O que mais, Zé, que você quer falar aí? Fique à vontade. Eu só quero agradecer. Teremos ainda uma novidade dentro desse ano na programação aqui da Cultura e Turismo, mas vamos deixar para anunciar, assim que tiver tudo a senadilho. Inclusive, o prefeito em exercício, o doutor Ricardinho, o prefeito Juninho, nos pediram aí para... Olha, pode fazer uma programação para fechar o ano. Foi muito intenso todo o trabalho aqui da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que tem a nossa secretária Paula como responsável, durante todo o ano. Então, vamos fechar o ano com chave de ouro aí, chamando a população para mais um grandioso evento ainda nesse ano. Beleza, obrigado, Zé. Eu que agradeço e cumprimentar você e todo o pessoal aí da TV Batatais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Alô, meus amigos, eu tenho uma notícia muito importante para você. Eu gostaria de lembrar a você que a Serraleria Veneza, ela está com uma promoção sensacional. Você vai encontrar na Serraleria Veneza um portão de 3x2,5. É esse portão que a gente está mostrando aqui, num preço sensacional. Somente a Serraleria Veneza faz isso para você. Esse portão você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Então, o que você está esperando? Está precisando colocar um portão por um preço sensacional aí na sua casa? Então, venha com a Serraleria Veneza, fale com o Carlinhos Antoniazzi, que ele vai atender você com muito carinho. Aí você me pergunta onde fica a Serraleria Veneza. A Serraleria Veneza, ela fica aqui na Avenida Nelson Trifone, no bairro do Jardim Veneza. Venha para cá você também. Ah, você está precisando do telefone. O telefone, é o celular, é o 16991-230147. Esse lindo portão pode ser seu por um preço sensacional. A medida dele é 3x2,5 e cabe aí na sua residência, na sua casa. Então, venha você também para a Serraleria Veneza aproveitar, ó, aproveitar essa grande promoção que o Carlinhos Antoniazzi está fazendo para você. Vem com nós! Mendonça Pet, traz para você o momento de informação para o seu pet. Mendonça Pet, fica na Professor Leandro Cavalcante da Silva, 176. Telefone 16 99357-2069. Mendonça Pet, no Jardim Simara, em Batataís. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu faço parte da equipe MT, que é o Mendonça Pet. E a gente gostaria de agradecer os que já são, os nossos clientes, e convidar você que ainda não conhece, para vir fazer uma visita na nossa loja. Quem quiser vir para conhecer, será atendido pela Mariane, que vai apresentar um pouco da nossa loja para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouco da loja comigo? A gente tem várias opções de peixes. Nessas opções temos o Beta, que a criançada ama. Pessoal, além dos peixes, também temos uma grande variedade de aquários. Você pode escolher seu peixinho, seu aquário, montamos para você na hora. E para a contagem do seu aquário, temos também bombinhas com ou sem filtro. E para se queira deixar seu aquário mais bonito, temos também luminária LED. Mendonça Pet, traz para você o momento de informação para o seu pet. Tchau, tchau.